Opa, bom dia pessoal, aqui é o Claudius Então vou fazer o seguinte, vou fazer um vídeo rapidinho aqui pra mostrar o reator dele Já tem dois dias, né, o reator de magnésio Tá aí, ó, ligado, ó, liguei ele na fonte agora Porque essa fonte ela é melhor pra dar voltagem ali de 4,8 volts, né Aí eu vou colocando sal, né, até chegar ali nos 0,5, né Eu usei aquele sal de boi mesmo, sal de boi mais forte Pra chegar ali até, pode ver que a bobina ali já tá até mudando de cor Não tá nem aguentando mais, o investimento vai saindo aos poucos, né E ela vai mudando de cor ali, muita energia, né, muito campo e a água fica turva assim E tá vendo aí, ó, tá vendo esse pó branco aí, ó É o magnésio, ó, é o ganho de magnésio de carga, tá? Tá aí, ó, tá naquele documento que eu tô compartilhando Tá dando ele, tá no meu drive aí, no boom, tá? Tá aí no grupo aí E tá assim desse jeito, aí o magnésio, né, eu usei aquele magnésio de pederneira Cola e manda ele aí, ó, ó É, já tá descascando tudo, eu vou ter que lavar isso tudo Decantar, balançar tudo, tirar por cima pra tirar o gãs, né Forma de pó aí A pederneira tá desfazendo todinha, tá vendo? Tá aí o magnésio da pederneira, né? Deixei só o magnésio, ele fica borbulhando ali, criando campo E é isso aí que vai acontecendo, tá aí o nosso reator Depois eu vou tirar aqui e se eu tiro, já começo a lavar aqui Vou colocar na gasolina plasmada ali e vou colocar no dispositivo de GNV, tá? Então deu pra rodar aí 124 quilômetros o dispositivo de GNV Eu vou colocar o, o, um adaptar o mais um, né Que é o do magnésio no dispositivo E ele vai servir também pra gasolina, né Pra ficar plasmando lá a gasolina do tanque também Já coloca a gasolina plasmada E vou colocar ele também aqui no, no galãozinho de gasolina plasmada, tá? Vamos lá É isso aí, então vou deixar aqui ligado E depois eu, eu vou desligar ele aqui pra começar a lavar E vou tirar umas fotos aí, vou mostrar aí como que ficou O ganho de magnésio aí pra colocar no dispositivo lá E na gasolina plasmada Até mais aí, um bom dia pra todo mundo aí, uma boa tarde